De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o jogo compulsivo é como uma doença, assim como a dependência do álcool e o uso do celular. O Brasil tem em média 2 milhões de viciados em jogos, segundo um levantamento feito pela USP, a Universidade Estadual de São Paulo. Quem sofre com o problema pode encontrar ajuda em um grupo aqui mesmo em Curitiba, os jogadores anônimos. Essa pessoa que prefere não se identificar foi viciada em jogos de azar durante 25 anos, um vício que trouxe consequências financeiras, sociais e familiares. A virada de chave foi quando ele conheceu o grupo Jogadores Anônimos de Curitiba, que ele hoje é coordenador. O vício em jogos de azar não é novidade, mas a popularização das chamadas betes ou casas de apostas online tem dado novos contornos ao problema. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, 15% dos brasileiros dizem que fazem ou já fizeram apostas pela internet. E aqui no grupo de Curitiba, 8 em cada 10 frequentadores são viciados nas betes. Acima de 20% são jogos online, que fica mais fácil, né? É acessível, celular, todo mundo está usando, né? Está imune de todas as pessoas e fica muito perigoso, né? Para as pessoas que estão viciadas nos jogos online, principalmente. Segundo estimativa do Instituto Jogo Legal, no Brasil existem hoje entre mil e mil e quinhentas plataformas de apostas. Além disso, o nosso país já ocupa a primeira colocação em um ranking mundial que calcula o número de jogadores de apostas esportivas. De acordo com a psiquiatra Juliana Gonzalez, o jogo se torna patológico quando causa prejuízos à qualidade de vida das pessoas. Ela deixa de sair, de trabalhar, de ver os amigos, a família, para se concentrar no jogo. Eu diria ali prejuízo nas atividades diárias da vida, não necessariamente financeiro, mas em toda a vida da pessoa. Essa pessoa que também prefere não ser identificada, conheceu as casas de apostas online durante a pandemia e já chegou a perder 200 mil reais em um único dia. É uma sensação maravilhosa você ganhar, né? Só que, ao mesmo tempo, você perde. E o perigo está na derrota, né? Você perder. Porque muita gente, eu como eu, muito competitivo, gosta de sempre ganhar. Então, quando você perde no jogo, você quer continuar jogando para ter o ganho. E aí que está quando você começa a fazer mais apostas. Às vezes, você tem ganhos pequenos e vê, puxa, ganhei com X e ganhei tanto. Agora eu vou colocar Y e vou e não. Aí você começa a perder. Mas isso torna-se preocupante no caso que você acaba viciando. E muita gente não percebe que está viciado, né? Hoje, a nossa sociedade tem aí uma proposta de prazer imediato em vários aspectos e o jogo não deixa de ser uma proposta, né? De recompensa imediata, prazer imediato. E tudo isso é muito preditor ali. A pessoa fica muito vulnerável para fazer essa dependência mesmo, né? Porque a gente está sempre buscando recompensa, né? Então, tem que tomar realmente cuidado porque é um fator de risco. Ele diz ter chegado ao fundo do poço quando, no fim do ano passado, começou a frequentar o grupo de apoio. Segundo ele, o primeiro passo é reconhecer o vício e pedir ajuda. Ou você toma a decisão, né? De aceitar que você é um dependente, que você é um viciado no jogo. Você tem que ter aceitação. Muita gente não aceita. Ele acha que não. Ele vai conseguir resolver sozinho. E não consegue. Até a próxima.